Bom, gente, preciso dar uma organizada aqui na minha penteadeira, porque tá só pela misericórdia. A neném mexeu aqui, né? Ela mexeu aqui, acabou derrubando umas coisinhas aqui embaixo, ó. Ela abriu. Mas é isso, gente, eu vou dar uma organizada aqui, vou separar as maquiagens também que eu não tô usando e que eu também... e que está vencido, ó, como ela mexe. Não, esse aqui quebra, filha. E que está vencido, né? Eu vou tirar também. É, eu vou jogar fora. E é isso, gente. Hoje vou focar aqui um pouquinho na penteadeira, porque, olha, desde quando eu mudei, eu arrumei aqui, joguei de qualquer jeito e pronto, gente. Eu não organizei nada. Mas enfim. Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma limpada aqui nas gavetas todinha e organizar de novo, direitinho. Então, bora lá. Olha, gente, o que eu acabei... eu tava tirando as maquiagens aqui todinho, né? E olha o que eu acabei de descobrir aqui, no fundo da penteadeira. Tá vendo? Quando é pra mexer em alguma coisa, é sempre assim aqui agora. Ver se eu consigo limpar. Vou limpar, né? Com candida, né? E a única coisa que eu sei que tira o mofo é a candida. Passar um pano aqui. E não é só essa daqui, não. Tá com o mofo. Ó, eu tirei essa aqui também. Essa aqui tá bem menos. Pela câmera não vai dar pra ver muito, ó. Mas dá pra ver as manchinhas aqui, ó. Tá com o mofo. Essa aqui já não tá. Provavelmente o mofo tá vindo do chão mesmo, como eu já imaginei. Ó, porque essas duas de cima já não estão. É, essa aqui tá um pouquinho aqui, mas... O mofo tá vindo do chão mesmo, gente. Ali no fundo não tá mofado, mas vou passar um pano ali também, com candida. Aqui em volta também. Uhul. Uhul. Tirei aqui o mofo das gavetas. Eu vou deixar secar um pouquinho, né? Porque ficou bem manchado, ó. Por conta da candida. Aí eu tirei já. Vamos ver se vai voltar o mofo, né? É... Eu tô pensando em colocar alguma coisinha de anti-mofo aqui no chão, né? Pra evitar de subir o mofo. Porque eu tô achando que o mofo tá vindo do chão. É, desse quarto aqui. Eu acho, gente. Porque atrás do meu guarda-roupa também começou a mofar. Vou ter que passar também candida. Porque eu sou assim, ó. Começo numa coisa, aí eu já começo... Quando eu descubro que tem mofo no lugar, eu já começo a procurar mofo em tudo que é lugar aqui, gente. Então, já descobri que o meu guarda-roupa... O meu guarda-roupa aqui atrás também tá mofando. E eu vou ter que passar uma candida também. Mas hoje não, gente. Hoje eu não vou fazer isso, não. Já pra um outro dia. Mas hoje eu vou focar só na penteadeira aqui mesmo. E olha isso, gente. Esse pano aqui, ó. Ele era uma flanela normal. De tanto usar candida nos mofos aqui. Que eu descobri... O último mofo que eu descobri foi no quarto das crianças. Aí ele já ficou todo branco, né? Porque, lógico, é candida. E é isso, gente. Eu tirei aqui as maquiagens também. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E ele venceu, já faz mais de 5 anos. Tava aí, ó, nem percebi. Mas eu vou jogar fora, porque eu nem uso também, ó, pra vocês verem. É, não tinha como ver que tava vencido ou não, tava só ir na gaveta. Aí eu vou jogar também, gente, essas máscaras aqui também, tão seca, né? Não estão vencidas, mas estão secas. Acabou, né? Acabou, né, o rim? Isso aqui também secou, estragou, já tá vencido também, ó. Venceu em 2020. Não dá pra focar aí. Ó gente, o ruim vai ser focar Mas vem ser em 2020 Acho que dá pra ver um pouquinho aí E jogar isso aqui Vou jogar esse vidrinho aqui também Já acabou Vai pro lixo Esse delineador aqui de Caneta, gente, que eu amo Secou também Secou não, já acabou Eu usei muito ele Acabei esquecendo de tirar essas coisas No dia da mudança Pra jogar fora E essa base aqui, gente, também ganhei Da minha mãe da Natura, na época Só que não é minha cor É uma cor bem mais clarinha, ficou muito estranha Então, acabei nem usando, mas também deixei na gaveta Aí, nem sei porquê Era pra me ter dado pra alguém Mas eu acabei esquecendo, gente Correria mesmo Mas vai pro lixo, que venceu também Faz muito tempo, muito mesmo E esse corretivo Também Vai pro lixo Porque ele venceu também Mas é isso, gente Foi as coisinhas aí que eu vou jogar Separei essas esponjas aqui Que eu vou lavar Tudinho Agora, né Olha isso Tem sempre que tá lavando, né Eu vou lavar agora já E aí? E é isso, gente Eu vou colocar pra lavar lá com o shampoozinho Johnson, né E deixar de molho Coloquei essas esponjinhas dentro do balde, ó Agora eu vou lavar Agora Aí eu vou usar esse shampoozinho aqui, Johnson, né Não tem outro Vou usar só um pouquinho Mamãe! Mamãe! Ai, que lindo E vou colocar água também Deixar aí de molho Gente, eu tenho o certo Não seria esse shampoo aqui, né Ele é Não seria esse o certo Seria o amarelo Que é o É o amarelinho em color, sabe Tradicional deles Mas como eu não tenho esse amarelinho Eu vou usar esse aqui mesmo, né Eu usei esse aqui mesmo E dá certo Gente, eu arrumei também A penteadeira ficou bem organizadinho Aí aqui eu coloquei os corretivos Aqui eu coloquei as minhas bases Esse iluminador aqui também Eu uso ele às vezes, né Mas deixei aí Coloquei os pós compactos Aqui é pó de arroz Pó de arroz não, gente Pó de banana Os lápis coloquei desse lado aqui Lápis e esse rimeu em color Coloquei aqui Lápis de sobrancelha Esse aqui, né Aqui eu coloquei os cílios Para assistir isso Que a cola como venceu Eu vou ter que comprar uma cola nova E aqui embaixo Eu coloquei a sombra Essas coisas, né Ali é o negócio de fazer sobrancelha Os pozinhos de contorno A paleta de contorno Aqui é mais sombra Tem que ter minha sombra Coloquei aqui embaixo Todas as minhas sombras, né Coloquei aqui embaixo no caso E aqui eu coloquei os batons Os dois batons Que o único que resta, né E esse daqui Coloquei E esse em color aqui Que eu mais uso Eu amo esse daqui, meu Eu amo muito esse aqui E as esponjas aqui, gente As que restaram Que estão limpas ainda E aquelas lá Vou lavar e depois coloco aqui Mas é isso Aqui embaixo eu coloquei Os produtos de limpeza Da pele, né Tem esse aqui Que é muito bom Hidratante Esse aqui é água micelada Rosa mosqueta É muito bom É da Max Love, né Tem esse aqui Que é pra fixar maquiagem Quando eu faço Uma maquiagem mais top Assim, sabe Do meu jeitinho, né Eu não sei fazer maquiagem Assim, bem topzinha Mas do meu jeito Fica perfeito E aqui eu coloquei Meu protetor solar Esse negócio aqui Meu serum Que eu uso todos os dias E o primer Antes de maquiagem Gente, aqui é tudo Coisas que eu uso Todos os dias mesmo É, e também tem Esse daqui Que é pra lavar pincel Que eu tenho, né Mas os pincéis Estão todos limpos Eu já limpei esses dias Mas enfim Ali é algodão Pra usar com essa água Mixelar, né Pra limpar a pele E é isso, gente E aqui embaixo Não tem nada demais, gente Aqui é só um broco De folhas Sufite, né Porque Pra as meninas Ficaram a fazer Desenho Essas coisas Eu deixo aqui embaixo Pra Alice Ter fácil acesso De pegar as folhas Mas é isso Quem veio ver o pediatra hoje Manda ver Quem veio ver, mamãe Tá bom, filha Ai Quem veio Hoje eu vim Pra zé neném Aqui no pediatra, né amor Né Olha, eu vim no pediatra Passar no médico Passar na consulta Né amor Manda beijo Manda tchau Tá toda eletro Tá aqui, gente Ei Amor Ai, gente Ela fica agoniada Aqui, ó E tá demorando demais Sua médica Chamar também Né, pretinha Direto aqui Passar lá no pediatra E depois pra casa Pra continuar Resolver O restante das coisas Né De dona de casa Mas é isso Tô esperando Chamar ali, ó Na senha E ela fica aqui Não para quieta Fazendo graça Com as pessoas Glória E aí E aí E aí Bom gente, olha isso Acabei de chegar em casa É o maior temporal, a maior chuva Ainda bem que eu consegui Vim pra casa, né, porque Eu ia pegar essa chuva Ainda bem que o médico da neném Não demorou tanto no caso, né Aí lá em cima, olha aquela montanha ali Gente Tá ali mais ou menos Não dá pra ver muito, porque aqui Essa grade aqui atrapalha um pouquinho Mas Ali em cima é tudo neblina Então é um friozinho Meu Deus, só deu pra Levar a neném mesmo no médico e é isso É, não consegui pegar essa chuva Ainda bem A médica atendeu antes Ela Aí assim que eu cheguei em casa A chuva começou Parece que foi uma coisa, né Parece que tava esperando a chuva A chuva tava esperando eu chegar em casa primeiro Graças a Deus Mas enfim E gente, vem em casa Minha mãe tá preparando um bolinho de chuva Pra nós Né A netinha pede, ó A avó Já faz Ela fez isso daqui já, ó Já tá pronto Agora tá fritando mais E é isso, gente Eu não vou mostrar ela porque ela Não quer aparecer não, gente Mas enfim Enquanto ela vai fazendo aí o bolinho de chuva Eu vou fazer uma misturinha aqui de açúcar com canela Que a gente gosta bastante Pra colocar no bolinho Gente, enquanto minha mãe tá fazendo um bolinho de chuva ali Eu vou Fazer aqui um Mexidinho de açúcar Mexidinho de açúcar com canela Eu vou colocar um pouquinho Aí eu vou colocar um pouquinho aqui de De canela E um pouquinho de açúcar Só mexer e depois jogar em cima do bolinho de chuva Que eu gosto muito Coloquei aqui a canela Agora eu vou colocar aqui o açúcar Aí mexe tudo aqui Fica muito gostoso Eu gosto de bolinho de chuva assim Esse negocinho assim Essa misturinha de canela com açúcar Uma delícia Aí, ó Depois que mistura tudo, ó Fica assim Essa misturinha aqui É só colocar lá no bolinho Eu não vou colocar todo o bolinho, né? Eu vou ficar separado Um com essa misturinha E o outro normal mesmo Sem açúcar, sem nada Pronto, gente Ó, o bolinho aqui prontinho já É, que a mamãe fez É... Colocar aqui só o... A misturinha, né? Que eu fiz E... E é isso, gente Tomar um cafezinho aqui também Com o bolinho Agora eu vou jogar aqui O açúcar, a canela Eu já gosto de bastante açúcar Eu sei que faz mal, gente Mas não é sempre que a gente faz Bolinho de chuva aqui, não Mas olha isso Que delícia É só mexer assim, ó Que gruda tudinho O açúcar no bolinho E tá pronto Gente, já comemos O bolinho de chuva Por aqui, né? Agora... É... Tá quase anoitecendo já, né? Eu tomei... Eu tirei uma sonequinha Que confesso Descansem um pouquinho Aqui também Esse barulhinho de chuva É... Tão gostoso Que dá até sono, né? Eu dormi um pouquinho As meninas também Todo mundo dormiu um pouquinho Aqui, tá escurecendo Já vou preparar a janta Aqui, né? Pra nós E é isso, gente Aí conforme for passando Eu vou gravando mais Aqui pra vocês, tá bom? É... Não sei se eu vou gravar a janta Não sei se... Já vou direto gravar Só a limpeza A organização Do jantar Mas enfim, gente Então bora lá Eu vou gravar E aí 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 Se não for inscrito aqui no canal, não deixe de inscrever e fazer parte da família aqui também, tá? Me segue lá no meu Instagram também, que eu sei que tô postando coisas aí em primeira mão lá no Instagram. E é isso aí, gente. Então, muito obrigada, tá, por vocês assistirem. Um beijão, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!